Agora, dezesseis para as onze, vinte e três graus e oito décimos é a temperatura. Na entrevista de hoje, recebemos, assim como todas as sextas-feiras, o prefeito de Lajado, Marcelo Calmo, muitos assuntos na pauta, o Centro Municipal de Atendimento ao Autismo, a falta de médicos nos postos de saúde de Lajado, a audiência pública sobre alterações do plano diretor, busca de segundas doses da vacina em Lajado, vacina contra a covid, reajuste no IPTU, trevo da BRF, são muitos assuntos e também na inauguração do Campinho, vamos começar falando nesse assunto, né? Teve jogo de futebol ontem, vídeo repercutindo aí nas redes, não se machucou, né, prefeito? Pois nós estamos agora numa fase, bom dia, Rita. Bom dia. Tudo bem, bom dia, quem saiu ferido foi a bola, talvez. Nós estamos num período agora de atleta, nós tivemos jogo sábado lá em Olarias e ontem ali em Moinhos inaugurando dois campos sintéticos e é uma ação muito muito legal porque tu faz envolvimento com a comunidade e tenho melhorado, tenho meu desempenho, não fosse os pênaltis, pessoal pode conferir no vídeo, teria feito, dado minha contribuição com gols, inclusive, mas fica pra próxima, então brincadeira. Estão marcando o jogo contra a rádio. Prefeitura contra a rádio, imagina que clássico. Desafio aceito. Aqui, ó, ao vivo. Vamos encaminhar, né? Vamos, vamos lá. E aí, prefeito? Fora a questão do futebol, das inaugurações, que é sempre muito bom, tem mais inauguração no Santo Antônio. Santo Antônio, tem o campinho de Santo Antônio também pra inaugurar. Começamos pelo trevo da BRF, porque teve novidades essa semana, né? A questão de negociação, Mário do Dair, já passou na Câmara, mas agora tem que passar pela Assembleia Legislativa também. Fale, atualize sobre essa situação, na cento e trinta. Exato. Nós tivemos em Porto Alegre, porque o o estado montou a estratégia de do projeto de lei que seria uma doação com encargos. O estado entende que seria o modelo jurídico mais adequado pra pra concretizar esse grande projeto. Então, o estado doa a área do Dair e o município tem o encargo de construir a obra, construir a sede nova do Dair e também a quitação das dívidas da saúde. Semelhante ou muito naturalmente com aquilo que foi aprovado pela Câmara. Então, a gente teve em Porto Alegre pra tratar desse projeto de lei, pra tá ultimando detalhes, a gente encaminhou a documentação, o laudo de avaliação do Dair, com as correções que o estado nos pediu, encaminhamos já o projeto todo da obra que está em licitação, pra também ser incluído no no projeto de lei que vai pra assembleia e provavelmente na terça-feira a gente tem uma nova reunião com todos os órgãos daí pra formalizar oficialmente a concordância com o projeto de lei do estado e aí mais um passo importante pro encaminhamento disto pra assembleia. E aí indo agora pra assembleia, a expectativa é de que até final do ano ela seja aprovada, então é essa lei e aí como a licitação está em andamento, a perspectiva é de que a partir de janeiro a gente tem as obras lá na nessa solução muito importante pra cidade de Lajado, que são as ruas laterais e a trincheira pra distinguir o trânsito da rodovia, da RS com o trânsito local. Bom, se tudo ocorrer conforme o planejado, expectativa de conclusão da obra pra quando? Pra o edital de licitação prevê dez meses. Então, iniciando em janeiro, final de outubro de vinte e dois, nós temos, teríamos então a obra entregue pra comunidade. Outro assunto pra darmos sequência nas nossas pautas de hoje, o Centro Municipal de Atendimento ao Autismo, uma excelente notícia, né prefeito? Sim, esse é um é um é um projeto que a gente tem se dedicado a uma vontade particular do prefeito, da primeira dama também da Aline e é é um um diagnóstico que tem se tornado cada vez mais frequente na nossa nas nossas crianças e hoje a gente tem uma estrutura pra ter atendimento dos casos severos e esse é o procedimento que a PAE faz. Nós temos o diagnóstico dos casos nas nossas escolas através do programa do ATA, que é o atendimento ao transtorno de aprendizagem e falta então um equipamento público que dê o atendimento, dê a triagem, faça a recepção e dê o tratamento pra esses diagnósticos do ATA que não são severos. Então essa é a proposta do município, tá oferecendo também este serviço e de acolhida, de capacitação, de treinamento, de atendimento dessas crianças que têm essa essa dificuldade dificuldade de aprendizagem e também na maioria dos casos tem o diagnóstico do espectro autista. Como será esse acesso a partir de quando, né, inicia nesse formato de atendimento? Nós ainda estamos na fase de definição do local definido local é uma equipe multidisciplinar que faz o atendimento de acordo com a necessidade de cada criança, pode ser fonoaudiólogo, pode ser terapeuta ocupacional, pode ser professor também, aí sala de apoio, são vários serviços que serão concentrados no mesmo local e com a possibilidade então de fazer o atendimento destas famílias, destas crianças, para um desenvolvimento mais adequado. Bom, ainda em falando em saúde, ontem nós tivemos a entrevista com o vereador de Lajado, Vavá, trazendo uma avaliação em relação ao diagnóstico da atuação especialmente de médico pediatra nos postos de saúde de Lajado, cobrando mais profissionais e também em relação ao aumento de atendimentos na UPA. Qual que é o posicionamento da prefeitura? O que que pode ser feito para melhorar esse atendimento? Nós estamos em contato, o fato de ter um prestador de serviço local, ele ajuda muito nessa interlocução. Os números da UPA, eles realmente, eles apresentam uma uma elevação muito considerável com atendimentos superiores ao período pré-pandemia e nós estamos nos dedicando agora para buscar a solução desse volume de atendimento. E aí isso passa por análise se esses sete mil e quinhentos atendimentos são de pessoas diferentes ou se são repetições e aí a gente tem que dar uma atenção ao corpo técnico que está fazendo atendimento. Temos que diagnosticar de onde é origem, quais são os bairros e aí trabalhar com a possibilidade de ampliação de carga horária do posto de saúde em cada um dos bairros. Então nós estamos dedicados sim a buscar alternativas, buscar soluções e tenho certeza que a gente conseguirá fazer tudo isso. A principal reivindicação do do vereador até ele fez o levantamento nos postos e na própria UPA é que não tem pediatra na metade dos postos e na UPA. Na UPA pelo menos não deveria ter um pediatra, prefeito? O pediatra da UPA era um processo que a gente estava em fase de implantação. Até então, até anos anteriores, não existia pediatria na UPA. Agora também é uma mão de obra muito especializada, uma mão de obra que falta no mercado e isso também por muitas vezes prejudica que se tenha o pediatra à disposição naquele horário em que a comunidade busca em cada posto. Nós não conseguiremos ter pediatra em todos os horários, em todos os postos. Então, há uma análise de demanda, quais são os principais locais, o principal demanda e aí sim a concentração nesses locais. Muito bem, existe a falta de médicos hoje em Lajado e se existe, qual que é o número de profissionais que vocês deveriam contratar? É principalmente pediatra uma grande dificuldade e outra dificuldade são especialistas, porque de diferentes áreas, porque o posto de saúde ele faz o atendimento básico e aí conforme o diagnóstico tu é encaminhado para um especialista. E esse, 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 hoje a gente tem o centro de especialidades junto a Univates, só que naturalmente aumentando a demanda, aumenta a procura por especialistas. Isso não é exclusividade do serviço público. Profissionais vinculados à Unimed, que são, são atendimentos particulares, agendas com menos de trinta dias é muito difícil de conseguir, no serviço particular. No serviço público, então, também é importante essa conscientização da população que não é na hora imediata onde se, se pretende aquele atendimento especializado. Para urgências e emergências a gente tem a UPA e a gente tem a retaguarda hospitalar. Então, ninguém fica sem atendimento. Agora, um atendimento eletivo nem sempre acontece na, na, na velocidade que a população espera, o que tem relação que acontece também com atendimento particular. Há algumas queixas também em relação a, a, claro, profissionais eles têm direito a férias e aí muitas vezes quando eles tiram suas férias não tem algum outro profissional pra, pra suprir, né, essa demanda e aí as pessoas ficam um tanto quanto desassistidas. E essa é a justificativa pela escassez de profissionais, porque o contrato ele estabelece que saindo de férias a gente tem a possibilidade de repor e não repõe eventualmente por causa, por conta da, da escassez de profissionais. Mas se tem um número prefeito, de quantos profissionais que faltariam hoje? Eu não, eu não tenho esse número agora porque isso tem feito parte desses levantamentos, destas conversas que a gente tá tendo com a Univates. Talvez semana que vem já tenha mais detalhes a gente pode trazer com maior precisão esses números de profissionais ou também numa 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 conversa com com doutor Cláudio, secretário de saúde, tem esses números mais mais presentes na mente. Bom, é importante porque o que que se percebe é que durante um ano e meio se colocou muita energia na pandemia. Sim. E isso é algo que aconteceu não só elagiado como no mundo inteiro e agora muitas pessoas estão voltando a a buscarem atendimentos que muitas vezes daqui a pouco antes não buscavam. E porque também agora as pessoas estão mais seguras, muita gente já vacinada, a grande maioria das pessoas. O próprio fato de a UPA ter reduzido a capacidade de de lugares é algo que pode ser revisto também daqui a pouco. O vereador ontem dizia que são apenas vinte e uma vinte e um vinte e uma cadeiras pra que as pessoas pudessem sentar, sendo que a vaga são quarenta e duas, porque tá limitada ali em cinquenta por cento. Muita gente acaba ficando esperando fora da UPA pra reavaliar. E uma outra sugestão inclusive colocada é de um atendimento em postos de saúde daqui a pouco no período da noite, alguma coisa nesse sentido. Isso faz parte deste levantamento, principalmente na de onde é a demanda. A gente tem um diagnóstico preliminar de que a demanda ela surge principalmente do Jardim do Cedro. Nós temos uma demanda, uma procura na UPA do convento. Outro fator que a gente analisa é quais são as necessidades da população, porque a UPA é serviço de urgência e emergência. São serviços que estão à disposição da população, mas orientação é de que não seja qualquer problema, problema simples, não se procure a UPA, se procure o posto de saúde, pra justamente dar esse atendimento mais qualificado pra quem realmente precisa. Mas esses dados, esses elementos todos estão em fase de estudo e a gente apresenta o quanto antes pra pra população toda. Vamos falar na segunda feira, aprofundar com o secretário da Fazenda, Guilherme Tchê, mas reajuste do IPTU já está definido e tem algumas taxas até que deixarão de ser cobradas, né? O que que dá pra falar sobre isso, prefeito? Como é que foi feita essa análise? A proposta de reajuste do IPTU, ele guarda a mesma relação que a gente teve com os anos anteriores. A gente estabelece o IPCA como índice oficial, isso se repetiu em 17, 18, 19, 20 e agora 21. Como o IPCA, ele está num percentual um pouco mais elevado, mais elevado do que os outros anos, mas ele ainda segue sendo o menor dos índices, essa é a realidade que todos nós estamos vivenciando e isso também vai ser a realidade que a gente vai praticar nos impostos, nos tributos municipais. Por outro lado, como medida compensatória, serão duas taxas que serão extintas, são duas taxas que foram cobradas juntamente com o carnê do IPTU, é conservação de pavimentação, são três taxas que estão com o IPTU, limpeza pública, conservação de pavimentação e recolhimento do lixo, me parece. Essa vai permanecer? Essa vai permanecer, essa última. E as outras duas, então, se extinguem. E o IPCA está em dez, dez por cento, né? Dez e alguma coisa, dez e vinte e cinco. É, dez e vinte e cinco, exatamente. E esse é o projeto que a gente encaminha, então, pra Câmara de Vereadores. Falando sobre vacinação, o Guilherme faz questão de dizer sempre que não é aumento. Ah, reajuste. É a reposição das perdas inflacionárias, desculpa. Hoje pela manhã eu vi uma notícia de que dois terços das convenções salariais não repõem a inflação aqui no Brasil. Isso dado de Brasil, apenas pra deixar como curiosidade. Mas tu sabe que, naturalmente, quando a gente analisa, isso faz parte do 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 da nossa rotina, da nossa rotina de reequilíbrio dos contratos. A grande maioria das convenções, ela vem maior do que os os esses índices inflacionários, a grande maioria. Bom, isso em lajeado, talvez, isso é um dado nacional. Vamos lá. Vacinação, prefeito, lajeado vacina hoje, né? Adolescentes de doze anos e e como é que vai a sequência aí da vacinação? Amanhã a gente vai ter vacinação também no pelo drive para doze ou mais e também pra quem precisa fazer a segunda dose, um importante momento, então, pra segunda dose no parque do imigrante. O pessoal tem buscado a vacina, essa segunda dose? Sim, sim, tem sido, tem sido, a procura tem sido constante. Poderia ser melhor. E hoje a vacina, ela ocorre nos postos de saúde. Então, a gente percebe, a gente não tem mais aquele aglomeração, aquele, aquele fluxo intenso que acontecia só no parque do imigrante, porque ela tá diluída, mas tem sido satisfatório, sim. Lembro que, só pra pegar bem ao pé da letra, eu tenho certeza da resposta já, mas o prefeito, cê vê aqui, quando flexibilizou algumas coisas, lá já disse, quando nós voltarmos a ter cem casos ativos, a gente vai repensar, cento e um, o número de ontem. Perfeito. Mas, vai, vai continuar com a flexibilização, não vai voltar, tem uma... Isso porque outros dados, eles são satisfatórios ainda. A capacidade do hospital não teve influência e o número de testes positivos, ele segue baixo, ele segue em torno de dez por cento, mas nós conversávamos hoje com o doutor Cláudio, há sim uma, uma, uma ligeira impressão de que tem acontecido um aumento da circulação do vírus, muito pequena ainda. De qualquer forma, esses outros elementos, eles dão a garantia pra gente manter essas flexibilizações que existem hoje e, por outro lado, nós vamos, sim, dar uma atenção especial nos dados, porque o vírus vai seguir circulando. Não é o fato da vacinação que vai impedir o vírus de circular. A vacinação faz com que essa positividade, ela não gere tanto a repercussão como aconteceu em tempos anteriores e como a gente vê hoje. Tem um ouvinte, inclusive, que faz um comentário aqui na live, né, falando justamente sobre esse aumento, né, esse leve aumento aí nos números de casos e preocupação de que possa fechar tudo de novo. Acredito que essa, essa fase já passamos, né, prefeito? Agora é mais uma questão de manutenção do. Também acredito que essa fase a gente não retome, não, não retorne, tomara e também por causa da, 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 da vacinação. Moscou e China já estão revendo lá alguns, alguns locais aí, né, já estão, estão voltando a alguns fechamentos de algumas áreas, mas isso por lá, né? Esperamos que isso não, não não chega. E principalmente em localidades onde não teve um grande, um grande contato com a doença, a gente teve muitos casos, teve uma, uma, uma repercussão muito importante. E baixa vacinação também, né? Especialmente lá na Rússia. Avenida dos IPs e Rua Oswaldo Matias Eli, tivemos acidentes até com morte na Avenida dos IPs, conversamos com o Renner aqui dias atrás, ele, ele entende que talvez um controlador de velocidade, né, uma lombada eletrônica seria a saída. Como é que o prefeito fez? Tivemos um, um acidente agora, de de ontem pra hoje, na Rua Oswaldo Matias Eli. É tudo muito próximo ali no montanha. Sim. A Avenida dos IPs. Os, os contribuintes falam que falta sinalização, ou que talvez que agora com o asfaltamento estão andando muito rápido. A Avenida dos IPs é uma avenida que foi agora, faz pouco tempo que se entregou e ela, inclusive com pintura da, 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 da via. Eu não tenho certeza se ela tá toda pintada ou não, mas de qualquer forma, tá toda pintada. Então, nós não temos licitação pra controladores e qualquer iniciativa neste sentido, ele dependeria de um processo listatório prévio, então não é uma alternativa viável para o momento. Nós temos que, sim, trabalhar com conscientização, com a cultura do, do, da nossa população, tanto o pedestre, quanto o condutor e a gente tem Avenida dos IPs, uma avenida com grandes declives, né? Com uma, uma, uma zona de aceleração muito grande. Então, eu acredito, sim, que seja o, o, o quebra-mola nessa, nessa situação especial, ele possa ser estudado pra colocação lá e melhoria da, da segurança do trânsito. Ouvinte pede uma atenção da Prefeitura em relação ao acesso do cemitério no bairro Jardim do Cedro, para os familiares visitar os seus entes queridos que ali estão sepultados, porque agora está chegando o feriado de finados e pede pra dar uma atenção especial, pois está ruim o acesso ao cemitério. Ok, aquela região toda, ela tem passado por uma grande reformulação, com a construção do posto, da creche, da praça, lá é o campinho, inclusive, que a gente vai, vai inaugurar e vamos, vamos dar atenção também lá. a esse pedido. Tá certo, muito obrigada, mais uma vez, pelas informações. Tomara, temos ótimas notícias semana que vem. Quando é que sai a definição, se vai pra deputado estadual ou não, prefeito? Pra fechar a entrevista, né? Pois é. Não, eu tô concentrado nesses projetos aqui agora, tomara que a gente tenha a resposta da BRF semana que vem. O projeto em Brasília, junto ao INSS, também tem andado muito bem, a expectativa é de que até também final desse ano inicia a construção. Estávamos reunidos agora com a equipe pra detalhamento do projeto de construção da nova sede do INSS, então tem outras... A pergunta foi outra, mas tudo bem. Outras preocupações. Na semana que vem a gente tenta de novo. Pode ser. Mas a possibilidade existe. Da conclusão do prédio, certo? Não responder também uma resposta. No futebol a gente fala sobre isso. Deixa em aberto, significa que há sim boas chances. 11,4, 24 graus e três décimos a temperatura, o prefeito do Partido Progressista que já tem pré-candidato se anunciando como concorrente.